E a gente continua falando sobre o produto interno bruto aqui do Brasil, o setor produtivo se divide ao analisar o crescimento do PIB de 0,8% no primeiro trimestre de 2024, anunciado nessa terça-feira. O presidente do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Servoni, conversa agora com a gente na Jovem Pan. Presidente, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a você e aos amigos da Pan. Bom, a gente falava agora sobre o setor do agro, como o setor do agro está avaliando esse PIB que foi divulgado hoje. Há uma surpresa para o alto, uma surpresa positiva ou não necessariamente, presidente, a indústria ainda se ressente, obviamente, de resultados melhores, de mais incentivo, troca de equipamentos. Que leitura que o Ciesp faz desse índice divulgado nessa terça-feira? Olha, Tiago, é uma leitura que a gente já vem nas últimas décadas acompanhando. A indústria, mais uma vez, anda de lado, enquanto os nossos concorrentes crescem. E o que a gente precisa, mais do que nunca, e eu insisto muito com o governo, com os governos, é que não se precisa, a indústria brasileira, de nenhuma proteção. A gente precisa de isonomia competitiva. Basta concorrer nas mesmas condições que os demais para que a gente possa crescer. Desde que a gente tenha isonomia, previsibilidade e segurança jurídica. Sendo que os três no Brasil não ocorrem há décadas. Hoje mesmo tivemos um dia tumultuadíssimo no Congresso Nacional, especialmente no Senado, com essa questão das compras de 50 dólares. Cada dia se muda essa discussão. Agora a gente vê que isso se torna totalmente irracional, uma discussão que virou novamente uma polarização política. E com anúncios, inclusive, do ministro da Fazenda, dois anúncios importantes, que destroem a competitividade de novo. Quer dizer, o governo um dia cria coisas positivas, como a questão das máquinas e equipamentos podendo ser aceleradamente diluídos com o seu custo. E no outro dia tira com a outra mão. Quer dizer, é um puxa que não leva a lugar nenhum e leva só a gente a andar de lado. E nós estamos estimulando, infelizmente, Tiago, a criação de emprego e renda fora do Brasil. Essa discussão dos 50 dólares é uma coisa inacreditável. Até agora estão dizendo que isso virou algo para proteger os mais pobres. Mentira, falácia. Isso nunca foi verdade. Está se dizendo novamente que é uma nova tributação, uma nova taxação. Mentira, falácia. Isso sempre ocorreu até o ano passado, até o momento que alguém, brilhantemente, resolve isentar todo o produto que entra da Ásia, especialmente da China. Em concorrência com os tributos brasileiros, chega a 90%. Como é que você concorre dessa forma? Tiago, você está acompanhando conosco, nos últimos anos, o estrago que tem feito a guerra fiscal entre os estados da federação, que é uma outra questão. A região de Franca, do calçado de Franca, do calçado feminino de Jaú, foi destruída nos últimos anos por uma questão de falta de competitividade entre os estados, do ICMS de 8%. Agora, se tira 60%, como se isso fosse a coisa mais comum do mundo. Então, a indústria anda de lado e essas questões atrapalham muito o andamento do Brasil. E só mais uma questão, falando sobre essa taxação de até 50 dólares, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o relator tirou a taxação, manteve a isenção. Na verdade, ele tirou todo o item que discutia isso em Brasília, em meio a esse acordo do governo com o Congresso. O senhor acha que o índice de 20% na taxação de compras até 50 dólares, como estava acordado, se falou em 25, mas se baixou para 20, é algo que ameniza um pouco ou não ameniza? Presente. Olha, Tiago, sempre um primeiro passo. E esse, de novo, é um problema do Brasil. O Brasil insiste com o erro há décadas. Ao invés de resolver o problema, que cria, porque o governo cria problemas imediatamente e os conserta depois ao longo de décadas. Então, se foi tirada 60% de taxação, dando um privilégio irresponsável a quem produz lá fora, por que não retoma o que era antes, que era 60%? Ou seja, se retira imediatamente 60%, aliás, era zero que se pagava até há pouco tempo atrás, Hoje, pelo menos, se voltou a pagar o ICMS, que é de 17%, que também é abaixo da média nacional que chega a alguns estados a tributar 25%. Então, nós já perdemos no ICMS. E agora, os 60% nos entregam migalhas de 20%. É um primeiro passo? Claro que é um primeiro passo. Melhor do que era antes? É possível que seja melhor do que era antes. Mas vamos lembrar que 20% foi justamente o índice que, no ano passado, a própria plataforma Shen pediu para o governo. Olha, até 20% eu posso pagar. Tiago, você e todos que estão me ouvindo hoje, alguém alguma vez te perguntou quanto você pode e suporta pagar de impostos? Pois é, para os brasileiros não se pergunta, mas para o chinês se pergunta. Você e eu, na década de 70, trabalhávamos 76 dias para pagar os seus impostos, dos 365 do dia do ano. Hoje, nós trabalhamos 100 dias a mais, ou seja, 176 dias para pagar os nossos tributos. E aí, o chinês entra com o privilégio de não poder pagar nada aqui, e nós temos que pagar 100% de impostos. É um absurdo isso. Nós temos que acabar com esses privilégios, e dando privilégios ainda para quem não produz aqui no Brasil, para quem não cria emprego no Brasil, quem não cria renda e quem não paga impostos no Brasil. Nós temos que ter isonomia. Ou tira para todo mundo ou se coloca para todo mundo. Eu vi nossa primeira-dama, nosso presidente Lula, dizendo, olha, mas todo mundo quer pagar mais barato. Claro, eu e você também queremos pagar mais barato. Basta desonerar a carga tributária brutal brasileira. E agora o chinês entrou e falou, mas assim não é possível se produzir no Brasil com tanta carga tributária. E faz isso só para eles. Não pode ser assim. Ou se tira de todo mundo, de maneira isonômica, ou se aplica a todo mundo. É simples assim. O resto é falácia, o resto é enganação. Conversamos com o presidente do Ciesp, o centro... Pois não, presidente. Conversamos então com o presidente... Pode complementar. Quem mais perde é o cidadão mais pobre. Por incrível que pareça, está se prejudicando o consumidor mais pobre. Que, inclusive, pode ficar sem emprego. Sem dúvida. Presidente Rafael Cervoni, do Ciesp, o centro das indústrias do Estado de São Paulo. Como sempre, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom descanso. A gente volta a se falar sempre. Um abraço, presidente. Obrigado, Tiago. É sempre um prazer estar com vocês aqui, com os colegas da PAN. Obrigado.